E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza galera? Nós temos aí 4 jogos hoje e antes de eu passar os palpites pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e ative as notificações porque sempre que a gente postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá pros confrontos aqui, nós temos Figueirense enfrentando o Guarani, deixa eu puxar aqui minhas especificações, né? Figueirense vai jogar dentro de casa, o time do Elano tem alguns desfalques aí pra essa partida, né? É uma lista até interessante de nomes, por exemplo, Alemão, Marquinho, Matheus Néstor, todos esses suspensos Aí tem o Aroca que tá com lesão muscular e o Elácio Córdoba que tá, que ele sofreu uma pancada na panturrilha Do lado do Guarani, os desfalques são poucos, é o David, o Toddynho e o Crispim que estão em transição, o David tá suspenso, né? Pra esse confronto aí eu vejo um duelo equilibrado, são duas equipes bem limitadas no campeonato, se a gente puxa aqui a tabela de classificação Nós vamos ver que elas estão bem próximas da tabela, né? O Figueirense é uma equipe um pouco mais under e o Guarani é uma equipe um pouco mais over Com uma média de gols sofridos um pouco maior, mas são duas equipes muito limitadas mesmo, que estão na parte baixa da tabela E no meu ponto de vista vão brigar por lá durante todo o campeonato A precificação que eu fiz, como eu falei, de um duelo equilibrado é um handicap zero, né? E é justamente o que o mercado tá oferecendo pra gente Então não tem valor apostar em nada aí, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa e também pode dar empate Então pra quem gosta de aposta e empate, fica aí ó, essa opção pra o dia de hoje Esse jogo é às 11 horas, tá? Às 16 horas, à tarde, nós temos o CSA enfrentando a equipe do Juventude O Juventude, que acabou de eliminar o CRB pela Copa do Brasil, vai pegar um CSA que trocou de treinador, né? O Agel Fux foi demitido e aí, como treinador do CSA, agora nós temos o Mozart Santos Que vai treinar a equipe e também mudou aí o presidente, mudou o responsável pelo futebol da equipe, né? Fazendo com que provavelmente algumas contratações vão acabar vindo aí desse time do CSA Que contratou muito, se reformulou pra essa temporada e foi um time que não deu certo Tá lutando na parte de baixo da tabela, tem estrutura e time pra brigar na parte de cima Mas os resultados não estão fluindo Apesar de que na última rodada conseguiu uma boa vitória em cima do Cruzeiro, né? Mas esse time do Cruzeiro tá valendo nada também É outra equipe que não funcionou muito bem E aí o Juventude vem pra esse jogo, mais uma vez jogando em Maceió Nem precisou sair, né? Mais uma vez enfrentando um time alagoano E nesse confronto, pelo desgaste físico do Juventude Pela pressão que vem sofrendo o time do CSA Porque assim, o Juventude tem um time melhor, tecnicamente, taticamente Só que o CSA vem muito pressionado pra essa partida O Must Win tá muito alto do lado do CSA É a necessidade de vencer E algumas mudanças já foram feitas, né? Mudou o dirigente de futebol, mudou o treinador Então agora a pressão tá toda sobre os jogadores Então, por conta disso, eu coloquei ali uma precificação no Handicap Zero Pra essa partida E foi justamente o que o mercado tá oferecendo pra gente também Então, mais um jogo que não tem valor apostar na linha de Handicap E mais uma sugestão aí, né? Pra quem gosta de empate Tem essa opção aí também de aposta, beleza? Vamos lá pro próximo jogo No jogo, às 16h30, nós temos o jogo confronto do Vitória contra o Oeste O Vitória é favorito pra essa partida Mas tem alguns desfalques, né? São alguns deles O Rafael Carioca, o Van, que tá em tratamento O Léo Moraes, Juan Levine E Gerson Magrão Desses todos, eu acredito que o Gerson Magrão Seja o desfalque mais importante desse time do Vitória Que é muito bom, né? Vai pra esse jogo Com um time muito bom, né? O Léo Ceará, o Thiago Carleto São grandes opções aí que o Vitória tem Apesar desse desfalque do Gerson Magrão O elenco tá sendo reforçado Esse elenco do Vitória E do lado do Oeste Nós temos aqui O desfalque do Calil e do Luan Suspenso do time do Renan Freitas Então, Vitória é favorito Do meu ponto de vista Só que Essa odd Eu não vejo valor, né? Nós temos o menos 0,75 A favor do Do Vitória Nós temos o menos 0,5 Menos 0,75 Pendendo mais pro lado do Do menos 0,75, né? E aí Eu vejo valor nesse mais 0,75 Oeste Eu acredito que Se o Vitória vencer É por um gol de diferença E Eu acho que exageraram Nessa linha de handicap A favor Do Vitória Então, mais 0,75 É a minha opção de aposta aí Pra vocês Beleza? Por último Às 18h30 Nós temos aqui O Brasil de Pelotas Contra o Paraná Nesse confronto O Paraná Vem de uma evolução Muito grande No seu futebol Muitos acreditavam Que o Que o O Paraná não O Brasil de Pelotas Ia brigar na parte Baixa da tabela E tá subindo aqui, né? Tá dando um crescente O Paraná também É um time que surpreende E olha só a sequência Do time do Brasil de Pelotas Vem de uma vitória Pra cima do Cruzeiro Uma vitória Pra cima do Náutico Um empate com o Guarani E uma vitória Fora de casa Com o Brasil Com o Botafogo Então o Brasil de Pelotas Vem de uma sequência Muito boa É um time Que tá encaixado Que tá jogando muito bem E vai enfrentar aí o Paraná Que também tem Uma boa equipe Só que o O Paraná tem um desfoque Do Johnny Douglas, né? Pra essa partida E é o único desfoque Do lado do Brasil de Pelotas O time tá completinho Então Pra esse jogo Falando de odds, né? Eu vejo um leve favoritismo Do Paraná Por ter uma equipe Um pouco melhor E nós temos Um handicap zero A favor do Paraná Então É uma opção ali Que se der empate A aposta é devolvida E eu acho interessante Essa aposta aí Deixo como sugestão Pra vocês Essas duas opções Beleza? Mais 075 Oeste Mais 0 Paraná Todas essas sugestões Lá na 8bet São minhas sugestões De apostas por lá, né? Se você ainda não tem conta Na 8bet O link pra se cadastrar Estará na descrição Aproveita o bônus 100% Até R$200 Pra você realizar As suas apostas E é basicamente isso Tem alguma dúvida Alguma sugestão Deixa nos comentários E Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau